Música Opa, e aí pessoal, Fênix falando e bem-vindo a mais um vídeo Dessa vez aqui eu não vou trazer um vídeo pra vocês Isso daqui é só um vídeo aviso, na verdade, mostrando pra vocês esse jogo Toy Soldiers Que eu fiz um vídeo dele para o meu segundo canal Então confiram o meu segundo canal, é só clicar aí na tela Ou está na descrição, ou seja o que você quiser, também está na minha box, onde for Só clicar aí, vocês vão acessar o meu segundo canal E eu fiz um vídeo de Toy Soldiers bem legal lá Com umas perguntas e respostas que a galera fez pra mim no Twitter e tal E só avisar pra vocês que se o segundo canal chegar a 5 mil inscritos Você poderá concorrer a um jogo Um jogo que não é qualquer coisa Pode ser Portal 1, pode ser Portal 2, pode ser Left 4 Dead 1, Left 4 Dead 2 Pode ser Braids, pode ser Terraria, pode ser Minecraft Então se inscreva lá, que você vai poder concorrer a vários e vários jogos E quando chegar a 5 mil inscritos, eu aviso mais sobre esse sorteio Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado Na verdade, eu espero que vocês tenham gostado do outro vídeo, né, do seu canal Bom, é, 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 tu faz, vai Vai logo lá pro vídeo do segundo canal, confira e se inscreva É isso aí galera, eu volto amanhã com um vídeo de verdade Valeu a todos, um abraço e até o próximo vídeo Falou! Falou!